Catnap e Kitnap estão esperando um bebê. Você vai ter o pingente mais lindo! Maneiro! Mãe, pai, olhem o que eu desenhei! É a nossa família! Isso é muito legal! Ai, shh, shh! Eu quero mais celícius! Quero mais! Aileen, você acordou a criança! Ela tem toda a tensão! Meninas, parem de brigar! Eu realmente gostei do seu desenho, Aileen! Isso não é verdade, você só ama ela! Nós não somos mais uma família! Aileen, espere! Querida, não se distraia! Ela ainda está chorando! Querida, eu sei como acalmá-la! Traidores! Eles não me amam mais! Tudo bem, eu também não preciso de vocês! Vou encontrar novos pais! Tchau! Vou encontrar uma família normal! Uma que vai brincar comigo! Onde eles não gritam comigo? Onde eles vão elogiar meus desenhos? Ups! Tô com fome! Eu preciso encontrar comida! Eu nem vou me dar ao trabalho de me esconder! Vou levar alguns doces comigo! Querida, pegue o de morango! Bem, tanto faz! Eu vou embora com fome, então! Tchau! Onde estávamos? Achei! Como eu posso me tornar um Smiling Creature? Tô sozinha? Eu não tenho mais uma família! E eu estou com tanta fome! Ei! Espera aí! Ela é um deles! Eu realmente quero comer! Essa é a minha chance! Eu preciso verificar a fórmula! Elixir de um Smiling Creature! Tudo se encaixa! Ah! Ah! Um urso! Eu ouvi dizer que você está com fome! Eu tenho algo pra você, Vega! Isso é sério? Oh! Obrigada! Você disse que está sozinha! Eu posso ser sua família! Vem comigo! Vamos nessa! Cheira bem! Ah! Me dá um perulito! Sai daqui! Cai fora! Ai! Abelhas irritantes! Vamos embora! A criança está dormindo! Vamos até a Aileen! Sim! Aileen! Vamos brincar juntas! Ah! Cadê nossa filha? Querido! Olha! Ela se riscou em todas as fotos! Eu não deveria ter gritado com ela! O que fazemos agora? Todos os brinquedos dela sumiram! Não saiu de casa! É tudo minha culpa! Não precisa entrar em pânico! Eu sei o que fazer! Nossa filha está desaparecida! Entendi! Mensagem urgente! A filha de Katnep está desaparecida! Características especiais! Nariz preto e duas orelhas! Ah! É a minha sobrinha! Tia Maggie está correndo pra ajudar! Nós nunca vamos achá-la! O que está acontecendo aqui? Minha querida! Que tipo de pais vocês são? Os melhores do mundo! Pare de se criticar! Tia Maggie vai consertar tudo agora! Mas eu preciso me concentrar! E vocês poderiam descansar um pouco! Vão para outro cômodo e tentem dormir! Rápido! Rápido! Bem, está na hora de eu trabalhar! Aileen pode ter deixado rastros! Eles devem estar por aqui em algum lugar! Encontrei! Vamos ver o que temos aqui! E esse é o cheiro dela! Eu vou te achar! Por favor, nos ajude! Eu tenho uma bista! Ela vai estar em casa em breve! A bista leva para fora! Ei, não me empurra! Uau! Que apartamento legal! Todos os brinquedos aqui! Eu quero brincar com esses! Que legal! O quê? Uma coleção completa do Huggy Wuggy? Eu sempre sonhei com isso! Agora é meu! Ai, hoje é o melhor dia! Você está me incomodando! Não faça barulho! Olha o que eu sei fazer! Gostou? Para com isso! Aqui, limpa isso! Não, eu quero brincar! Comece a limpar! Ok, ok! Por que gritar? Eu só queria brincar! Precisamos testar ela! Vem que parada e não se mexa! Isso não vai ser o suficiente! Não vai dar! O que fazer? Vamos verificar a fórmula! Um pouco de risada e uma gota de felicidade! Pronto! Que urso malvado! O que é isso? O elixir perfeito! Igualzinho na foto! O que você está olhando? É filha de catnaps! Tenta desaparecida! Eles estão me procurando! Isso não é verdade! Todo mundo já se esqueceu de você há muito tempo! Eu nunca vou sair daqui! Eu sinto falta da minha mãe e do meu pai! Eu quero ir pra casa! Trabalhe! Não se distraia! Está quase pronto! E eu só preciso conectar tudo! Logo eu vou me tornar um Smiling Critter! Uf! Quase esqueci! O detalhe mais importante! Pronto! Todos os brinquedos estão no lugar! Ei, urso! Eu terminei de limpar! Muito bem! Aqui está sua recompensa! Um doce! Talvez você não seja tão ruim assim! Bem, como está? Muito gostoso! Funcionou! Eu preciso adicionar mais elixir! Tudo pronto! Eu terminei! Aqui! Tenho um extra pra você! Sabor morango! Legal! Ei, termina logo! Tudo bem! Vamos testar de novo! Eu não consigo comer mais! E as minhas carras? Toma! Não se distraia! Finalmente! Eu consegui! Ela está pronta para a transformação! Te peguei! Iniciando a máquina! Que brinquedo bonitinho! Vamos tirar um pouco de suco de você agora! Eu estava esperando por esse momento há tanto tempo! Ah, que bagunça! Eu consegui! Eu me tornei um Smiling Crater! Querida, onde você está? Eu sinto tanto a sua falta! Talvez a tia tenha alguma notícia! Ela não está atendendo? Ou é o meu próximo passo? Me alimenta! Eu estou com fome! Ah, que barulho é esse? Talvez o bebê esteja com fome! Que delícia, rato fresco! Vamos comer! Eu só preciso me levantar de alguma forma! Só mais um pouco! Pronto! Vem aqui! Você não consegue me pegar! Onde você está? Eu vou te achar de qualquer jeito! Tenta me pegar! Para! Eu tenho uma ideia melhor! Turma! Isso não é justo! Nós vamos comer logo, querida! O almoço está pronto! Mamãe não esqueceu de como caçar! Você vai gostar! Isso é nojento! Tira isso daqui! E eu que queria tanto aquele rato! Corra, meu querido! Estou aqui! Estamos com fome! Entendi! Estou indo! Aqui! Ela com certeza vai gostar disso! Sorvete! Que delícia! Eu consigo comer um balde inteiro! E você, querida? Eu gostei! Obrigada, mamãe! Faz tempo que eu não como tanto assim! Aqui eu deixei um pouco pra você! Isso é muito! Obrigado! Meu pescoço está duro! Você pode fazer uma massagem? Claro, querida! Sente-se confortavelmente e relaxe! Eu sinto que estou pronta pra dormir! Eu concordo! Eu também já estou caindo no sonho! Não é hora de dormir! Ainda não achamos a Eileen! Onde ela está? A tia Maggie está procurando por ela! Mas e se ela não achar? Ela é a melhor detetive de toda a cidade! Pare de chorar! Eu acabei de pegar no sono! Durma! Me acorde em cinco minutos! Claro, querido! A Eileen passou por aqui! Mas pra onde ela foi depois? Ali! Outra pista! De quem é esse pelo? Entendi! O urso a levou! Onde eu o encontro? Uh! Você tem um minuto! Estou ocupada! Estou sofrendo! Não quero te distrair! Você viu o urso por aqui? Claro, eu vi! Eu até sei onde ele mora! Vamos! Eu te mostro! Chegamos! Esse é o covil dele! O urso não mora aqui! Tem certeza de que não está enganado? É uma armadilha! Ele escreveu isso de propósito! Ele está lá dentro! Confia em mim! Obrigada pela ajuda! E o pagamento? Eu não ajudo de graça! Quase esqueci! Minha doce abelhinha de mel! Aqui! Você gosta disso? Hum! Tem tanto néctar aqui! Estou indo, querida! Que barulho é esse aí? Precisamos achar a Elin mais rápido! Esse é o pingente dela! O urso a transformou em um brinquedo! Parece que você não foi convidada para cá! Quem é você, afinal? Quem sou eu? Eu vou te mostrar quem sou eu! Durma! Não me faça rir! Eu também posso fazer isso! Olha! Ai! Isso dói! Você foi longe demais! Pequeno ainda para ameaçar a titia! Toma isso! O que é isso? Não! Ei, você! Me solta rápido! Vamos fazer você ser mais bonzinho agora! Não! Pronto! Chega de travessuras! Ai, eu me distraí! Hora de devolver minha sobrinha! Espero que funcione! Tia! Você me salvou! Estou tão feliz em te ver! Hora de ir pra casa, querida! Seus pais estão preocupados! Eles não precisam mais de mim! Eles não me amam! Não se preocupe, querida! Eles sentem muito a sua falta! Você vai ver! Vamos! Mãe! Pai! Shhh! Vamos surpreender eles! Mãe! Pai! Acordem! Tô em casa! Querida! Você voltou! Sentimos tanto a sua falta! Tia! Obrigada por encontrá-la! De nada! Tia está sempre aqui para ajudar! Desculpe! Não prestamos atenção em você! Tudo bem! Eu não tô mais brava! Olá! Socorro! Estou dando à luz! O que eu faço? Já sei! Precisamos ir pro hospital! Mas e a Eileen? Está tudo bem? Não vamos deixar você sozinha, tia! Claro! E agora corram pro hospital! Hora da soneque, hein? Durma bem, durminhoca! Durma bem, pequenina! O que está acontecendo agora? Vamos dar uma olhada! Alice, o que está acontecendo aqui? Opa! Desculpa, fui sem querer! Você quase acordou sua irmãzinha! Mas eu realmente não queria! Isso não pode! Vá para a cama! Eu já sou grandinha, não quero dormir cedo! Vamos fazer do jeito que a Tinepe! Tá bom, tá bom, já entendi! Certo, hora de dormir! Isso não é justo! Você acha que fomos muito duros com ela! É, acho que você tem razão! Alice quer ouvir uma história de Ninar? Uma história? Sim, por favor! Então escute! A bebê acordou! Vamos rápido até ela! Espera onde estão indo! E a história? É sempre assim! É injusto! Vocês sempre fogem! Chega! Cansei disso! Mãe, pai, vocês prometeram me ler uma história! Durma bem, menezinha! Durma bem, pequena sonhadora! Quanto tempo você vai chorar? Durma! Alice, o que está fazendo? Vá já para o seu quarto! Isso não é justo! Eles nem prestam atenção em mim! Mamãe e papai esqueceram que eu sou filha deles! Se eles não precisam mais de mim, eu também não preciso deles! Vou encontrar novos pais que vão brincar comigo! Sim! É isso! A decisão está tomada! Preciso levar todos os meus brinquedos comigo! E você? E você? Vou levar o Pikachu também e até você, Big! Preciso levar um pouco de comida comigo! Ótimo! Bala servem! Não vamos quebrar o cofrinho ainda! Ele vai ser útil depois! E se eu sentir frio, vou tricotar um suéter! Agora eu preciso descobrir como carregar tudo isso! Ai, acho que isso vai me ajudar! Certo, estou pronta! Vamos lá! Coisinha mais fofa! Ai, eu vou passar mal! Tchau! Que barulho foi esse? Só imaginação! Parece um lugar popular para pais aqui! Procurando novos pais! Gentis! Que vão me ler histórias e brincar comigo! Eu já tenho brinquedos! Bem, onde vocês estão? Por que ninguém para? Qualquer um! Catnap! Você não pode se esconder de mim! Vou te encontrar de qualquer jeito! Toma essa! E essa, cara peluda! E toma essa! Espera, o que é isso? Muito interessante! Deixa eu ler isso! Procurando novos pais! O quê? Um pingente do Catnap? Parece que eu tenho um plano! Oi! Eu quero ser seu papai! Vem comigo! Eu tenho muitos brinquedos em casa! E as minhas coisas, urso! Quem é a fofinha aqui? Querido, acho que fomos muito duros com a Alice! É, você tem razão! Vamos fazer as pazes com ela! Alice, querida! Acorde! Estávamos errados! Tem alguma coisa errada? Vamos! Levanta o cobertor! Olhe! Não tem ninguém aqui! A Alice sumiu! Alice, onde você está? Ela não está atrás da cortina! E nem debaixo da cadeira! Talvez ela esteja aqui! Alice, apareça! Parece que não tem ninguém aqui também! Onde ela pode estar? Olha, todos os brinquedos dela também sumiram! Ela saiu de casa! O que nós fizemos? Como vamos trazê-la de volta? Querida, não chore! Não precisa entrar em pânico! Vamos pensar em alguma coisa! Olha, isso aqui pode nos ajudar! Vamos seguir o rastro dela! Vamos lá! Rápido! Para frente! O Phil leva até a porta! Catnap! E a gatinha? Não se preocupe! Eu cuido de tudo! Craft, oi! E você pode cuidar da nossa pequena? Ué, pessoal! Cheguei! Certo! Vamos embora! Oi, bebê! Tenho certeza que vamos virar amigas! Oh! Ai, não precisa chorar! Não chora! Não chora! Você é meu pequeno caracol! Desculpa! Não sou muito boa com rimas! Olha o que eu tenho! Não é legal! Você não gosta do barulho, né? E se eu fizer assim? Durma pequena! Durma mais rápido, por favor! O que eu faço? Nada está funcionando! Oh, é mesmo! Esqueci completamente! Isso deve ajudar! Uau! Eu nem sabia que conseguia fazer isso! Estou tão cansadinha! Por favor, dorme um pouco! Certo! Chegamos! Fica quietinha e não toque em nada! Agora, onde eu estava? Vamos ver o que temos aqui! Um monte de brinquedos e... Espera aí! Um monte de brinquedos! Gostei daqui! Legal! Quero brincar com esse aqui! E talvez com esse também! Ei, como vai? Estou ótimo! E você? Quer ser meu amigo? Está faltando alguma coisa! O que ela está fazendo ali? Para com isso agora! Eu disse pra não tocar em nada! Veja, tem duas regras principais! Não pode rir! Só pode ficar triste! Bem, eu não concordo com essas regras! Ah, tá! Quer assustar o Homem-Aranha com uma teia! Pronto! Assim está melhor! Não, minhas garras lindas! Minha manicure! Agora fica quietinha! Já está quase tudo pronto! Não comi o dia todo! Estou com muita vontade de pizza! Ei, urso! Pede uma pizza! Sai fora! Estou ocupado! Vai, pede! Estou com fome! Está bom, está bom! Mas não tem pizza! Aqui está sua comida! O que é isso? Ah! Que coisa nojenta é essa? Não vou comer! Então vai ficar com fome! Espere! Eu sei do que você vai gostar! Quero um peixinho gostoso! Hum, sim! Pega! Oba! Vou comer agora! Adoro peixe! O peixe mais gostoso e bonito! Te peguei! E eu tenho as chaves! Ei, o que está fazendo? Durma! Vamos, vamos! Era só o que eu precisava! Esse alito fresco! Vamos coletar um pouco aqui! Certo! Ótimo! Pronto! O que esse urso está aprontando? Levanta! Levanta! Ei, Bear! Solte agora mesmo essa garota! Claro! Talvez você queira que eu peça uma pizza pra você! Mais uma pra minha coleção! Pobre, Huggy Wuggy! Se acalme! Agora ele faz parte da minha linda coleção! Você vai ficar aqui! Eu não quero virar um brinquedo! Por favor, não me transforma! Ah! Você é só uma isca! Esse é o meu alvo de verdade! Não fique para trás! Acho que tem uma pista! Ketineb, talvez os vizinhos tenham visto alguma coisa! Ei, você viu se aconteceu alguma coisa com nossa filha? Não! Eu estive comendo o dia todo! Vamos tentar aqui! Certo, mas eu falo! Oi! Nós perdemos nossa filha! Talvez você tenha visto ela? Filha! Não! Correndo! O dia todo! Correndo! Reis! Tenho que correr! Só falta a última porta! Vamos tentar! Espero que dê certo! Vamos! Abra! Por favor, abra! Não tem ninguém aqui! Precisamos seguir o rastro! Tudo bem! Onde nos leva? Quase lá! Uau! Eu achei uma coisa! O que é isso? Procurando novos pais! Agora tudo faz sentido! O Bear pegou Alice! Ai não! Como vamos resgatá-la? Vamos dar uma lição nesse patife sorrateiro! Assim! Vamos lá! Só que... Para onde? Por aqui! Não! Parece que eu me perdi! O que fazemos agora? Entendi! Vamos achar nosso caminho agora! Pronto! Estou vendo pegadas do Bear! Kidnap! Me siga! Alice! Finalmente te achamos! Cuidado atrás de vocês! Surpresa, gatinhos! Prepare-se para a briga! Toma essa! Isso por ter roubado a Alice de nós! Você está preso, gatinho! O quê? Mas como você fez isso? O que aconteceu com a minha fumaça vermelha? Bem-vindo à coleção bola de pelos! Assim está melhor! Agora você vai se sentar bem aqui! Para sempre! Bom gatinho! Ah não, pai! O que eu fiz? Não se preocupe! Eu cuido dele! Ei, peludinho! Pega! Devolve meu raio laser! Em seus sonhos! Você também vai para a coleção! Ah! Aqui estão as chaves! Alice! Eu vou te libertar agora! Mamãe! Mamãe! Eu senti tanto a sua falta! Mas o que fazemos agora? Como transformamos o Catnap de volta? Eu não sei! Meu amor, a mamãe está aqui! A mamãe está aqui! Bom dia, pessoal! Eu sei como acalmar ela! Ei, pequena! Eu te amo! Desculpa, papai! Eu não sei como te transformar de volta! Ah! 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 O que está acontecendo? Você também está vendo isso? Papai, você voltou! Eba! Alice, você está aqui! Eu amo vocês! Esse foi um nível emocionante! Então, vamos ver o que vem depois! Eu agora os declaro marido e mulher! Bar, eu tenho uma objeção! Gatos, temos um problema! Bear! Prepare-se para sofrer! De jeito nenhum! Durma! Guarde seu gás para outra pessoa, Rabu Longo! Oh, oh! E agora? Você vem comigo! Kitty, corre! Oh, mamãe! Atenção! Pobre Craft! O que vamos fazer? Eu sei! Ela vai nos ajudar! Quem eu? Vamos lá, Mary! Precisamos da sua ajuda! Uma nova aventura? Ok! Oi! Uau! Eu entrei no jogo! Como ela vai nos ajudar? Ele está certo! Hum, já sei! Seu pingente! Minha coisa mais preciosa! Aqui está! O pingente do Catnap de verdade! Eu não acredito! Agora você será nossa filha! Não acredito! Temos que resgatar o unicórnio Crafty! Isso é tão repentino! Mas eu topo! Vai, família! O que aconteceu? Ah, é! O Bear! Não, Ted! Me poupe! Nunca! Não! Ótimo! Outro brinquedo na minha coleção! Ser de pelúcia combina com você, Mommy! Vamos lá! Se o lugar na prateleira está te esperando! Assustador! Eu estou condenado! Vou conseguir um bom dinheiro pela Mommy Long Legs! Ok! Aqui vamos nós! É isso! Agora vamos para a próxima vítima! Por que estar tão bravo? Espera! É o mesmo urso! Ele era um brinquedo favorito! E então eles se esqueceram dele? Ninguém mais precisava dele! Tadinho! Ele não merecia isso! Não é da sua conta a hora de colocar o unicórnio na prateleira! Prepare-se, Crafty! Não, por favor! Vamos lá! Não vai doer! Não! Eu não quero acabar assim! Ninguém pode te ouvir de qualquer jeito! Ah, Deus! Isso é estranho! Está quebrado! Não está funcionando! Fique aqui! E eu volto já! O que foi? Você precisa de um pingente de catnap para transformar os Smiling Creators! Que reviravolta! Ah, aquele gato nojento! É sempre ele! Tudo bem! Você assenta aqui! Eu vou buscar o pingente! O plano é, Kitty! Você vai para a esquerda! Mary para a direita! E eu cuido dele! Parece sério! Gatos não são brincadeira! Pode apostar! Filha, você... O que você está fazendo? Eu sinto o cheiro de algo gostoso! Como essa gatinha pode nos ajudar? Leite! Fresco! E tão atraente! Amo isso! Filha de peixe, peixinho é! Isso não vai servir! Ela não está pronta para lutar contra o Bear! Vamos comer depois que vencermos! Seja legal com ela, querido! Essa é sua primeira lição! Solte as guerras e transforme aquele urso em uma peneira! Uau! Parece perigoso! Mas legal! Sua vez! Tudo bem, pai! Vou soltar as garras! Soltar! Não funciona! Oh, olha só! Force mais suas patas e... Ataque! Tente! Ok! Eu forço minhas patas e... Nada! Ok! Vamos tentar desse jeito! O brinquedo favorito de todos os gatinhos! Isso é divertido! Que penas brilhantes! Mas minhas garras ainda estão dormindo! Talvez eu nem tenha elas! Todos os gatos têm garras! Você só precisa encontrar o jeito certo! E eu tenho um! Tente isso, gatinha! Oh, seu vilão! Uau! É melhor eu me afastar! Ótimo, Mary! Continue assim! Eu sou bem, seu bobão! Aqui vai por um casamento arruinado! Ih! Fiquei sem energia! Minha filha inteligente! Você conseguiu! Bom trabalho, gatinha! Mary tem outra arma que você precisa dominar! Hum... Espécie-me perfeito! Veja e aprenda! Mosca! Durma! Eu vou tirar o cochilo! Hum... Deleia! Shhh! A mosca está dormindo! Missão cumprida! Mostra o que consegue fazer! É, mamãe! Rapose certa primeiro! Uau! Ai, coitadinha! É! Eu vou tentar de novo! Ahem! Ok! Miau! Opa! Eu sei o que pode ajudar, filha! Mastigue lavanda! Cheira muito bem! Eca! Eu não vou comer isso! Oh, pelo amor de gato! Gatinhos pequenos geralmente são exigentes! Mary precisa que seja saboroso! Para fazer isso, pegue um refri, adicione um raminho de lavanda e agora misture tudo muito bem! É isso! A mamãe sabe o que sua gatinha precisa! Hum... A doce e deliciosa bebida de lavanda está pronta! Agora o toque final! Nossa filha nunca recusaria uma bebida assim! Abra bem a boca! Mary, eu fiz um coquetel de lavanda pra você! Beba, vai ajudar! Hum... Eu posso tentar! Está delicioso! Obrigada! E então? Parece que... Está funcionando! Eu dormi tão bem! Ai, seus! Ah! Isso foi pesado! Sabe, eu vou tirar outro cochilo! Ups! Eu consegui! Yay! Que orgulho de você, garota! O Léo trouxe pizza pra vocês! Você pediu? Eu pensei que fosse você ou a Mary! Que se importa, é pizza! Eu vou pegar! Uau, ela está com fome! E bem, um lanchinho não vai fazer mal! Que dia cheio! Está quente! Com salame! Quero pedaço com mais queijo! Como? Ah, tão quente! Hum, gostoso! Casca crocante! Eu amo! Miam, miam, miam! Eles estão ocupados com a pizza! Agora é parte 2 do plano! Eu os distraí! Você pode sair! Excelente! Assim como concordamos! Eu compro minhas promessas! Obrigado! Agora vaza! Só devolve a mochila! Vá em frente! Ah, esses ursos! Hum, que delícia! O pingente deve estar aqui! De quem é a sapata? Pera! Mary se esconda atrás do sofá, papai e eu! Vamos detê-lo! Pizzera, uma armadilha! Você não deveria ter vindo aqui, salsicha! Durma! É, relaxa, gatinhos! Seu vilão espeto! Você se preparou? Tenho mais! Peixe! Fresco! Me dá! Quer? Muito! Bom apetite! Miau! Peixe! Pegou uns brinquedos novos! Olha como é suculento! Te peguei, peludos! Ele nos enganou! Mamãe, papai, o que eu faço? Eu preciso resgatar eles! Vamos lutar, Bess! Só você e eu! O quê? Ah, não! Eu cheguei tarde demais! Pesadelo! Coitados do catnap e da kitnap! Essa foi uma luta e tanto! Eu vou salvar eles! Pare! O urso precisa de um pingente de catnap! Mas ele nunca vai conseguir! Eu tive uma ideia! Eu não deveria só esconder o pingente, mas também substituir! Bem, perfeito! Um pouquinho de esforço... Ai, nossa! Ficou ótimo! Nenhum urso no mundo vai adivinhar que é uma falsificação! Solte a gente, monstro! Continue sonhando! A estrela não serve! Eu preciso da lua! Catnap, onde está o pingente? Me diga! Nunca! Ótimo! Então eu vou te torturar! Me diga onde está o pingente! Não! Parado! A baixinha está aqui! Baixinha mais forte! Pingente! Eu tenho que pegá-lo de qualquer jeito! Só tente! Durma! Ah, que assustadora! Pare de estragar o ar daqui de dentro! Hum, assim está melhor! Ah, não! O pingente é meu! A cela é sua! Bem-vinda! Trabalhe seu comportamento! É hora de eu transformar animais em brinquedos! Eu? Brilhante! Bem, está no lugar! Vamos ao que interessa! Me solta, monstro! Coloque as algemas! Coloque, eu disse! Você vai se arrepender disso! Ah, quem vai me impedir? Acabou! Eu falhei com vocês dois! Não fique chateada tão cedo! Vamos tentar sair da gaiola! É, não podemos desistir! Ainda podemos salvar todo mundo! Vamos, garras! É hora de vocês! Consegui! Sim, aprenhe! Se cada segundo conta! Digam tchau! O quê? Ainda não está funcionando? Isso não é um pingente de verdade! É só um balão! Opa! Trapaceira peludinha! Você achou que era tão esperto! Eu tenho pingente! Me dê isso aqui! O quê? Não toque nela! Isso não é bom! Sim, estamos salvos! Que sorte! O urso malvado nunca mais vai nos machucar! Ele nem sempre foi malvado! Ele costumava ser amigo daquela garota! Mas algo aconteceu! Ela cresceu! Ela cresceu e me jogou fora! Precisamos ajudá-lo! Urso, vem aqui! E eu? É, vamos ser amigos! O que estão fazendo? Abraços? Faz tempo que eu não ganho um! Eu tenho amigos! Eu prometo que nunca mais serei malvado! Mary! Eu não avisei ir do quarto! Mary, onde você está? Nós vamos consertar sua roupa! Abby! Minha irmã está me chamando! Eu tenho que ir pra casa! Fique com a gente! Você ainda é nossa gatinha! Acabamos de virar amigos e você já vai embora! Quer vir comigo? Com prazer! Tchau, Critters! Tchau, Mary! Isso é triste! Onde está aquela garota travessa? O urso está aqui! Oh! Onde você estava? Você não esqueceu de nada? Desculpa! Eu vou passar a ferro, eu prometo! Abby, oi! Oi, amiga! Mua, mua! A noite vai ser demais! Claro! Elas são adultas! Vem logo! Maquiagem não se vai sozinha! Ah, quem se importa? Sabe o que, Ted? Eu tive uma ideia! Eu vou convencer a Abby a me levar com ela! Eu posso encontrar os Critters lá! Me leva com você! Por favor, Abby! Nem pensar! Você é muito nova! Ha! Perdedora! Eu estou implorando, mana! Tá bom, tudo bem! Mas primeiro, veste isso aqui! Uau! Camiseta irada! Já volto! Bobinha! Bye! O que acharam? Meninas? Não! Elas mentiram pra mim! Espera! Cadê elas? Uau! Olá! Catnip! Crabby! Smiling Creators! Encarneosso! Mary, agora você é uma de nós! Vocês querem me adotar? Eu topo! Você quer ir nessa festa? Oh! Sim, sim! Eu quero! Legal, mas eu sou pra adolescentes com mais de 16 anos! Oh! Opa! Tudo bem! Crunchy é com você! Pode coçar um pouco! Ai, que esquisito! Uau! Eu tô crescida! Finalmente! As roupas dela não servem! É mesmo! Essa aqui é melhor! Experimente! Uau! Que legal! Tô tão fofinha! Agora você está pronta para a festa! A Abby e as amigas dela vão morrer de inveja! Que festa legal! Espera! Essa é a... Surpresa! Tinham que ver a cara deles! E aí, galera? Miau! É a Mary com os Smiling Creators! Entendi! Tem coisa errada aqui! Minha primeira festa de adulto! Que demais! Bora dançar! Ah, eu sabia! Catnap! Vamos! Temos um telefonói muito importante para dar! Hmm... Liga pra ele! Alô! Bob, tá tudo certo! Chego aí rapidinho! Beleza! As coisas estão sendo como planejado! Elas estão aprontando alguma coisa, com certeza! A festa tá demais! Vamos dançar até o sol raiar! Desculpa o atraso! E aí? Para com isso! Funciona sempre! Pode ir! Você me pegou com essas pegadinhas elétricas! Ops! Essa é a nossa nova amiga Mary! Oi! Prazer em te conhecer! É! Eu não sou muito de apertar as mãos! Garota esperta! Quer saber mais sobre a gente? Claro! Eu adoraria! Então venha pra nossa casa! Uns passinhos pra finalizar! Uhul! O peão é da pista! Tchau, galera! Ups! Tá nos espionando? Ai, ai, ai! Bem feito! Muito profundo, mas não é uma sensação agradável! Chegamos primeiro! É aqui que a gente mora! É tão legal aqui! Nossa! Por que ele está sempre correndo? Bom, ele é uma lebre! Seja bem-vindo à sua nova família! Obrigada! Então vamos dar uma olhada no nosso comercial? Fique à vontade! Tá pronta! Divirta-se! Olha, começou! Eu sou o Hoppy Hopscot para atividades! Eu sou o Bob Der Hug! Crafty Corn e criatividade é tudo para mim! Catnap as ordens! Posso fazer qualquer um dormir! Nós somos os Smiling Creators! Vocês arrasam! Agora eu amo vocês mais ainda! Gente, que família vocês escolheriam? Smiling Creators ou minha irmã mais velha, Abby? Ei, Mary! Quer desenhar? Eu amo desenhar! Legal! Você desenha e a gente vai sair rapidinho! E já voltamos! Onde será que eles foram? Devem estar preparando uma surpresa para mim! Vou lá dar uma olhada! Bom, tá quase pronto! Nossa ideia é genial! Logo, logo, vamos transformar a Mary em Gênua, em Piggy Piggy! Eles estão fazendo doce? O quê? Ela vai ser um Smiling Creators para sempre! Que rota boba! Vamos nessa! O quê? Mas eu não quero virar Piggy! O que eu faço? Vamos, Creators! Hora de terminar nossa invenção! Eu tenho que dar um jeito de sair daqui! Ai, tô vendo a porta! Ah! Tá trincada! O que é isso? No trem pode ser uma pista! Eu já vi isso em algum lugar! Pensa, Mary, pensa! Isso! É isso! Eu peguei a chave! Agora vamos correr! E quanto mais rápido, melhor! Não consigo abrir! Pessoal, me ajuda! Eu preciso dos dedinhos de vocês para abrir a porta! Isso! Só mais um pouquinho! Quase lá! Isso! Deve ser o suficiente! Obrigada, pessoal! Bem? Funcionou! Que diabos! Tô ocupada aqui, sabia? Desculpa! Não queria incomodar! Sai daqui! Ups! Ai! Porta errada! Mary! Não tô afim de ir, não! Mas não tenho escolha! Quero pedir algo pra comer! Escolha o que quiser! Não sei! Ah! Uma comidinha não faria mal! Quero pizza! Beleza! Ups! Tô no lugar certo! É, com certeza! Ai, sua pizza! Traga aqui! Beleza! Ela ganhou uma boa gorjeta sorrindo assim! Ai, sua pizza! Me ajuda, por favor! Ah! Do que está falando? Eu explico depois! Só fica quieto! Boa sorte! Sua gorjeta, garoto!